Oi, pessoal! Hoje eu quero dar uma dica pra você que tem problema pra lembrar, pra decorar as datas em japonês. Talvez você não saiba se você está começando a estudar japonês agora, mas as datas, os números, na verdade, de modo geral, em japonês, eles mudam muito, mudam muito, dependendo de, assim, o que você está falando em relação a esse número. Tem toda aquela questão da contagem, que merece um outro vídeo, mas nesse vídeo eu quero falar da contagem dos dias, quer dizer, primeiro, segundo, dia primeiro de janeiro, dia dois de janeiro, dia três de janeiro, essas coisas. A gente sabe que, em japonês, a contagem é diferente. Você conta os números de um modo completamente diferente do que você fala os números normalmente. Normalmente você falaria ichi, ni, san, shi ou ichi, ni, san, yon. Mas quando você fala as datas em japonês, você fala diferente. Você não vai falar as datas do mesmo jeito que você fala os números normal. Você vai falar meio que junto com o candida do dia, vai virar uma palavra diferente, que vai ser dia primeiro, dia dois, dia três. Então a gente tem coisas como tsuitachi, tsukamika, e fica muito diferente. Então, eu acredito que muitos de vocês tinham dificuldade de conseguir ficar lembrando essas datas. E eu digo o porquê dessa dificuldade. Essa dificuldade é porque, pessoal, vocês não estão usando. É porque vocês não usam isso em lugar nenhum. Então na hora que tem que lembrar, é óbvio que não vai lembrar. Não é nenhum problema que vocês têm de memória. É uma coisa óbvia. O nosso cérebro só vai armazenar as coisas que a gente julga realmente importantes para o nosso dia a dia. Que a gente vai usar no dia a dia. Se você não usa, então quer dizer que você não vai lembrar. Seu cérebro não vai lembrar, porque ele não tem nenhuma obrigação de lembrar uma coisa que você não vai usar. Então a minha dica é... Essa dica, na verdade, também vale para quem quer lembrar mais de hiragana e katakana. O que eu sempre falo? Que você tem que escrever. Então você vai escrever de que forma? Você vai pegar, você vai criar uma espécie de diário. Você não precisa nem escrever muito. Mas você vai usar essas datas no seu diário. Pode ser uma coisa que você já usa normalmente, por exemplo. Se você já tem uma agenda que você já usa constantemente, você vai pegar e você vai anotar a data em japonês daquele dia. Escrito em hiragana. Não vale colocar o número, tá? Você tem que escrever para você lembrar. E aí você vai lembrar qual é aquela data daquele dia. Hoje nós estamos no dia 22 de fevereiro. Então você pode escrever... Hoje é dia 22 de fevereiro. E você escrevendo todos os dias, você vai tranquilamente lembrar. Vai ser muito mais fácil para você, porque o seu cérebro vai estar utilizando isso. Então se o seu cérebro está usando, você está usando todo dia, todo dia, todo dia as datas, você vai lembrar. Você vai conseguir lembrar. Se você já não tem o hábito de escrever numa agenda, pode ser um pouco mais difícil para você, porque aí é um hábito que você tem que construir. Mas eu recomendo que você tente, porque além de você escrever e lembrar os furiganais, desculpa, lembrar os hiraganais quando você for escrever a data, você vai estar praticando as datas e os hiraganais ao mesmo tempo. Você vai poder também aproveitar esse hábito e quem sabe escrever uma frase em japonês para falar uma coisa que você vai fazer nesse dia. Só uma frase. Você não vai gastar nem cinco minutos fazendo isso. E vai fazer uma baita diferença para a sua prática, tanto das datas como a sua prática do hiraganais. Eu espero que essa dica tenha sido útil para você. Se você tem vontade de estudar japonês, clica aqui. Clube Nihongo Kakume é o meu clube de aulas, onde você vai encontrar muitas aulas de japonês. Você vai encontrar aulas de gramática, aulas sobre partícula, aulas sobre verbos. Tudo num preço super acessível. Clica e você vai ver. Eu espero você aqui nesse canal para a gente conversar mais no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho